Olá queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as adivinhas. As adivinhas também são brincadeiras com as palavras. Elas passam de geração para geração, a vovó conta para a mamãe, que conta para você, que conta para os amiguinhos e você também pode criar adivinhas. Vamos começar? O que é, o que é? São sempre grandes amigos, passam dias se batendo, mas não fazem mal uns aos outros, embora vivam mordendo. Todo mundo pensando, vamos lá? Um, dois, três. Acertou quem respondeu? Dentes. Mais uma adivinha? Vamos lá? O que é, o que é? O que que bate, bate, pode se abrir e fechar, vive assim, não vai e vem, sem nunca sair do lugar. Todo mundo pensando, 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 a resposta é a porca. Qual a resposta é a porca? Então vamos lembrar? Adivinhas. Brincadeiras com as palavras. Manda as adivinhas de vocês para a escola, vamos brincar com essa ideia, tá bom? Beijinhos!